Vitória no Clássico, com sentimento, obviamente, de alegria, de êxtase, mas também com um pouquinho de injustiça, senhoras e senhores. Porque, convenhamos, só deu o Inter no Clássico Grenal. O rival do Internacional, os Azuis, deram dois chutes no gol. Acabaram fazendo dois gols, mas o Inter encaixotou o Grêmio. O Inter fez o que quis com o Grêmio. E se não tivesse pecado tanto nas finalizações, oi, Nervalência, fez gol hoje, mas de novo perdeu algumas oportunidades. Se não tivesse pecado tanto nas finalizações, seria um placar muito mais elástico. Eu arrisco dizer que, além de o Inter comemorar esta vitória tão importante, uma vitória que, como eu disse antes do jogo, era para retomar a confiança e também para dar confiança para o torcedor. Então, além de o Colorado comemorar esta vitória, o gremista também tem que comemorar a derrota deles, porque poderia ter sido muito pior. O Internacional, comandado por Eduardo Cudê, não tomou conhecimento do Grêmio comandado por Renato Portaluppi. Aliás, primeira vitória de Cudê em Clássicos Grenais. Uma vitória para dar confiança, como eu disse, não somente para o elenco, para a torcida, mas também para a Cudê. Porque isso é algo que a imprensa, muitas vezes canalha, muito bateu no Cudê. Ah, como é que pode, mas nunca ganhou clássico, então não é bom treinador. Pois bem, não só ganhou, como jogou muito melhor. Claro, nada é tranquilo para o torcedor colorado. A gente passou um aperto no final do jogo ali, mas eu tudo certo, a vitória está aí. E eu vou dizer de novo, como eu já falei outras vezes por aqui. O primeiro ponto na eleição colorada, que acontece no final do ano, Barcelos e Melo, teria que ser um consenso. que independente do próximo presidente do Internacional, tem que renovar o contrato com o Eduardo Cudê. Contrato que acaba no final desse ano. Independente do treinador. Aliás, desculpa, independente do presidente. Porque nós estamos falando de um treinador que chegou há pouco mais de dois meses, consertando uma cagada enorme que era o trabalho de Mano Menezes em 2023. Fez um bom trabalho no ano passado, show de bola, apesar de ter sido eliminado pelo Melgar, dentro de casa, o fraquíssimo Melgar. O meu trabalho desse ano era um terror. Em pouco mais de dois meses, Eduardo Cudê levou o Inter para uma semifinal de Libertadores, que foi eliminado, se a gente falar por bola, por futebol. Injustamente, porque jogou melhor do que o Fluminense as duas partidas, mas futebol é bola na rede. E também está fazendo o Internacional jogar muito bom futebol. Sim, o Inter está numa posição incômoda na tabela. Estava pior, obviamente, porque estava desinteressado no brasileiro. Isso eu já falei várias vezes por aqui. Não tem risco de rebaixamento. Mas o fato é, o Inter de Eduardo Cudê corre. O Inter de Eduardo Cudê come a grama. O Inter de Eduardo Cudê não para de atacar. O Inter de Eduardo Cudê é o Inter que cria muitas oportunidades o tempo todo. Seja empatando, perdendo ou ganhando o jogo. É outro o Internacional. Tem que dar uma pré-temporada para o treinador do Internacional. Independente se for Melo, independente se for Barcelos, o ano de 2024 tem que ser com dois pilares. Manter esta base deste elenco e também o treinador colorado. Trazendo alguns reforços, o Inter tem tudo para fazer um grande ano de 2024. E ainda dá para buscar a vaga na Libertadores do ano que vem. Porque agora serão 12 jogos, todos com time titular. Claro, nós temos uma preocupação após o jogo de hoje. O presidente Alessandro Barcelos acabou confirmando que Rocher vem jogando lesionado, com uma lesão na costela. Não sei se vai aguentar todo o resto da temporada, se não teremos Keyler. Que é sempre uma preocupação. Mas no resto, estamos no caminho certo. Infelizmente, caímos fora da Copa Libertadores da maneira que foi, mas jogando um grande futebol. Jogando um ótimo futebol. Mantendo essa bola que nós vimos nos dois jogos contra o Fluminense, que nós vimos contra a River Plate, que nós vimos contra a Bolívar, e que nós vimos no Grenal de hoje, ainda dá para sonhar com uma vaga na Libertadores do próximo ano. Óbvio que não é o que a gente queria. A gente queria título nessa temporada. A gente queria título nesse ano. Mas, infelizmente, hoje é o que tem. O objetivo do Internacional é tentar uma vaga na Libertadores do próximo ano. E tem elenco para isso. Ainda mais com um campeonato tão inconstante. Com times tão inconstantes. Estamos no caminho certo, senhoras e senhores. Não tem terra arrasada. Como falei após a eliminação para o Fluminense. Foi triste, foi dolorido, mas não tinha terra arrasada. Hoje, jogo de somente um time. Repito, saiu barato para o Grêmio. Aliás, deixa eu dar um pitaco rapidinho por lá. Porque eu não sei se vocês acompanharam, mas Renato Portaluppi não quis dar entrevista coletiva. O motivo, tinha viagem já marcada para o Rio de Janeiro. Lembrando, agora teremos a parada da data FIFA. Então, coincidentemente, ele tinha um compromisso nessa segunda-feira no Rio de Janeiro. O presidente deles foi para a coletiva, disse que ninguém concorda, que ordenou que Renato desse a coletiva. E Renato simplesmente virou as costas, ignorou as ordens e foi para o aeroporto, salgado filho. Que entre em crise. É isso que merece. E, de verdade, não estou aqui para dar palpite sobre eles, mas se um presidente por lá deixa um funcionário do clube mandar e desmandar da maneira que aparentemente vai ser de novo, problema é deles. Estou feliz, estou empolgado. Passou aquela tristeza, aquela frustração da quarta-feira. Vamos agora, jogo a jogo, por dias melhores. O Inter Nacional de Eduardo Cudê é um outro Inter. É um Inter propositivo. Um Inter aguerrido. Um Inter que joga bola. Um Inter que cria. Este é o Inter Nacional de Eduardo Cudê. Que tenhamos um restante de 2023 muito bom na medida do possível e que 2024 venha mantendo o Cudê, mantendo este elenco para, quem sabe, trazermos para casa um título, talvez de Libertadores, talvez Sul-Americana, um gauchão que é a obrigação. Enfim, vamos aguardar. Me diz aqui o que tu achou da atuação do Inter Nacional. Me diz aqui o que tu acha do trabalho de Eduardo Cudê. O que tu acha da atuação do Inter. O que tu achou hoje do Clássico Grenal. O Inter merecia melhor sorte? Merecia fazer mais? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau, tchau.